Ah, estou de volta cambada de mal acabados E dessa vez a gente vai jogar com um caranguejo diferente Deixa eu procurar ele aqui Não, esse não Esse não Esse não Esse não Esse também não Esse bicho feio do olho comprido não Esse aqui também não Eita, sai pra lá Cadê o que eu estou querendo? E nada de encontrar É muita raça de caranguejo, hein? Tem tudo que tu imaginar Eita, esse eu nem tinha visto Ih, rapaz, é um alien Não, mas esse não está nem liberado Pelo amor de Deus Até me assustei aqui Quase caguei na calça Não é esse Também não Esses daí não estão nem habilitados Ai, 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 ai Cadê o caranguejo que eu queria Não estou encontrando ele aqui Vamos continuar procurando ele Opa Cadê, cadê, cadê Eita ferro Opa É esse Esse é o caranguejo robô No fundo do mar Que não enferruja É com esse que a gente vai jogar, hein? Então, vamos lá Vamos começar a trocação de tapas No fundo do mar Vamos de novo pro amigável Que eu não sei porque tem esse nome Uma vez que a pancadaria estanca lá embaixo Mas tudo bem Vamos lá, hein? Já estou aqui preparando Dessa vez eu vou ganhar, hein? Dessa vez Eu vou bater em todo mundo Vou bater até na minha sombra E vou conseguir ganhar essa bagaça Vou virar o rei do fundo do mar Só começar o jogo E começou Vamos lá Eita ferro, hein? Já começamos aqui Opa, olha Uma salsicha aqui, ó Vou pegar essa salsicha aqui E vou bater nesse camarada aqui Vai apanhar pra uma salsicha Que vergonha Que vergonha Sua mãe deve ter vergonha de você Apanhando pra uma salsicha Agora esse outro aqui Ah, do chapéuzinho feio Que chapéu feio Sem classe Peraí Opa, tem aqui uma Olha o canhão aí, ó Olha o canhão aí Eita Eita No bumbum do tubarão Olha Tem muita carne aqui embaixo Eita ferro O que que eu peguei ali Nem vi Olha, tem bastante comida aqui Olha, coroa de rei Vou pegar Olha quantas moedinhas que eu ganhei Muitas moedinhas Enquanto isso Eu tô promovendo essa chacina No fundo do mar aqui Com esse canhão Eita Eita Peraí, peraí, peraí Peraí você Toma Olha Ah, mas aqui, ó Tá cheio de parceiro aqui Ó, o que é isso aqui? O cara Rodando aqui Aqui, ó Tem um ermitão aqui Vamos pegar ele Peguei O ermitão bebê Eu não sei o que que esse cara quer fazer não Mas Já vou pegar Olha, tem arma aqui Isso Olha Já passei da décima posição Para a nona Olha O que é isso aqui? Parece até uns Botõezinhos de Jogo de botão Que tinha antigamente Isso Olha o escudo Do casco da tartaruga Consegui Olha Tem bastante gente aqui desse lado, hein Tem algum fuzil lá Eita Não, não, não Rápido 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 Isso Me ajuda aí Obrigado Obrigado Agora Vamos lá Tô quase com a minha barra toda preenchida aqui, hein Quando essa barrinha de baixo Onde tem o S Ficar toda preenchida Aí vai ser uma maravilha Eu vou disparar foguetes neles Eita Eita Essa caixa quase caiu em cima da caixa quase caiu em cima da minha cabeça, hein Olha Uma lagosta samurai Deixa eu ver se eu acerto ela Eita Acertei Acertei o tubarão também Volta aqui Pega comida Ih, tem mais comida ali Outra lagosta samurai Outra lagosta samurai Sai daí Sai daí Mordendo o dedo do meu pé Agora que eu esqueci Eu não tenho pé Eu tenho patinhas Olha Peguei alguma coisa Rapaz Tem uma espada de fogo ali, ó Ó Disparei, hein Usei a barrinha Disparei E consegui matar todo mundo Eita Sai daí Seu cara Olha Olha aqui Que bicho Lazarento Nossa Eu não tava esperando esse cara aqui Pronto Dei um jeito nele Tava com mais energia do que ele Ele se lascou Toma Toma Isso Ó Tem mais um aqui, hein Olha Que isso Já tô em terceiro Já tô em terceiro, pessoal Já tô em terceiro, hein Vou virar o rei disso aqui Pegar uns caranguejinhos aqui Olha, olha, olha Olha Vai lá, vai lá Mais um, mais um, mais um Isso Isso Eita Eita Que o pequenininho saiu correndo Pegou tudo Ah, olha Cheio de bala aqui, ó Deve ser Cosme e Damião No fundo do mar Porque vai ter doce assim Lá longe, hein Mais um Isso Peguei ele Agora Agora quem tá Ai Tomei uma pancada Que violenta Nossa Esse caranguejinho aqui O bicho chato Parece até Um mosquito Mordendo a sola Do nosso pé Sai daí Ó o tubarão Isso Pra cima dele Pra cima do tubarão Pra cima do tubarão Pra cima dele Isso Quase me lasquei todo Olha, tem uma caixinha ali Vou tentar pegar ela Vamos lá Não Não era isso que eu queria Meu Deus Disparei os foguetes Sem querer Eu só queria correr aqui Pra poder pegar a caixinha antes E acabei disparando os foguetes Mas tudo bem Vamos tentar Encher a barrinha De novo Vem, 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 vem Opa Olha Ó Esses dois caras brigando aqui Ó Tem um cara vindo aqui Eu já vou aproveitar Que eu tô perto dele E vou cair pra dentro Vem Isso Ó Ó Vamos lá Olha Tem garrafa de biotônico Fontura Vem Vou pegar esses caras Tudo agora Ah lá De novo De novo Isso aí Tô pegando todo mundo aqui Mais um Mais um O que será que tem nessa caixa Ah, biotônico Fontura Pra cá Pra cá Pra cá Ah Agora sim Isso Isso Eita Maravilha Tem até molho shoyu Debaixo do mar Olha Vamos pegar aqui Mais biotônico Fontura Eita Acertei o bumbum Do caranguejo Ó Vou ir pra perto Desse cara Não Sai daí Ah Me lasquei Mas eu ainda tenho vida Se eu ainda tenho vida Dá pra continuar Vamos lá Vamos lá Tô em terceiro Em terceiro Com porrete Opa Olha aqui Energético Do meu lado direito Na parte de cima Você consegue ver O minimapa Isso Eita Olha esse cara Toma 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 Peguei ele Opa Virei De cabeça pra baixo Rápido Olha esse outro aqui Isso é de metal Ah Consegui Agora vocês vão ver Só Eita 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 Parece até que eu tô cortando uma árvore Vou pegar todo mundo Olha o biotônico Fontura Peraí Peraí que eu voltei Olha Isso Tô ficando mais forte Meu Deus Meu Deus Um bicho daquele tamanho Conseguiu me virar de cabeça pra baixo Como é que pode uma coisa dessa? Isso 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 Olha Consegui Dois letrinhas A e B Maravilha Só que eu ainda tô em terceiro Não consegui subir mais Eita Ferro Tô com pouca energia Ah Agora sim Melhorou Olha Tem uma caixa aqui Opa Peguei A caixinha de presente O que será que tem dentro dessa caixa? Olha Tem munição aqui Maravilha Maravilha Eita Ferro Shoyu E vamos pegar mais comida aqui Consegui subir pra segunda posição Agora tem que me alimentar bem aqui Pra ficar forte Será que eu consigo pegar essa raia? Vamos lá Ela é difícil Não Que pena Achei que eu ia conseguir Mas fiquei no meio de dois brutamontes aqui E acabei perdendo Em segunda posição Mas valeu a tentativa Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau